Eles gato catabuse, deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xerreca Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xerreca Aí, não adianta e não tem como, a revolução do Madel tá aí Esse é meu mano, revisa, a revolução do Madel Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xerreca Vou de bicho na xerreca Tá no grau, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar no grau